Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Odontoprev, outra empresa que eu venho trazer para vocês da área de saúde. E aí, vocês conhecem? Odontoprev, vale a pena? Vamos saber! Então pessoal, antes da gente dar continuidade ao vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês e vou pedir humildemente, por favor, deixa o like nesse vídeo, ajuda muito o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo, você conhece essa empresa? Você sabe o tamanho dela, o porte, em que ela atua? Você sabia que ela é líder do segmento, ela é líder de mercado, ela é a maior empresa do mercado brasileiro? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a alcançar mais inscritos para o canal, ajudar no nosso crescimento e também levar a educação financeira para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos do canal. Atualmente, contamos com 217 inscritos, a gente estipulou uma meta para atingir mil inscritos até o final do ano, tudo bem? Exatamente hoje, o canal está fazendo um mês e alcançamos a marca de 217 inscritos. Pelas contas que eu fiz, se a gente conseguir manter esse mesmo crescimento, até o final do ano, a gente alcança essa marca de mil inscritos. Se não bater, bola para frente, não tem problema, a gente não tem pressa, tá? Mas é uma meta que eu estipulei e a gente trabalhar com metas é muito importante, tudo bem? Vamos à frente e vamos saber mais a respeito da empresa. Vamos lá. O Duntoprev é uma empresa que faz parte... Ela faz parte do novo mercado, tudo bem? Ele tem o ticker negociado na bolsa, ODPV3, tá? É uma empresa que só tem ações ordinárias, ações com 100% de tag along, tem uma excelente liquidez diária de quase 12 milhões, não tem participação no índice Ibovespa, tudo bem? É uma empresa do setor de saúde, como eu adiantei. Ela tem planos de saúde e também planos de dentários, tudo bem? Atualmente está sendo cotada R$12,00, muito próximo da sua mínima histórica no último ano, tá? E teve como máxima recentemente R$14,00, quase R$15,00. Tem um yield excelente de 6%, tá? O que a gente observa? Graficamente, não é das melhores empresas com aquele boom gigantesco. Então, em 2016, essa empresa saiu de próxima ali de R$11,00 e pouquinho, tendo como ápice aqui, no final de 2019, que era o momento que a bolsa estava mais aquecida, tendo sido negociado quase R$17,50. Em março, e de janeiro até março, a bolsa começou a entrar em queda, já em razão do momento pandêmico que estamos passando, e todas as ações que eu trouxe até então, passaram por esse problema aqui em março do ano passado. Então, a empresa caiu muito, e de lá pra cá vem encontrando dificuldades com o andamento gráfico aqui lateralizado, tudo bem? Mas, mas, é uma empresa que também não tem meu portfólio, em razão de eu estar tentando montar meu portfólio, mas é uma empresa que tem, assim, muita vontade de incluir o meu portfólio, tudo bem? Mas por que você tem falado tanto de incluir, incluir? Porque eu sou pequeno investidor. Eu invisto pouco por mês, tudo bem? Sem pressa, com paciência, visando uma visão de longuíssimo prazo, não estou com pressa, quero tentar diminuir a minha situação financeira, pra cada vez ter possibilidade de aportar mais e mais, tudo bem? Por isso que eu digo que eu pretendo incluir uma empresa ou outra, e eu só não incluo, porque meus aportes são pequenos, e eu preciso tentar vir o mais dentro do possível, balanceando já a carteira que eu possuo, tudo bem? Vamos à frente. Então, vamos lá. Essa empresa, ela vem com dividend yield do último ano de 6%, tem um PL de 17 vezes, e a gente vai ver lá mais à frente, que isso provavelmente indica que ela vem barata, tá? O seu preço ou valor patrimonial de 5 vezes, e com excelentes números, o EVBIT, o DVBIT, a empresa não tem dívida, a dívida é negativa. A gente, geralmente, planos de saúde, em tese, não podem ter dívida. O dinheiro fica em caixa pra ser, fica aplicado ali em renda fixa, e é mais um ponto que essa empresa pode ter crescimento, tá? Com a alta da Selic, alta da inflação, como essa empresa aplica nesse tipo de situações aí, é mais um fator pra empresa ter o seu crescimento aí, tudo bem? A margem bruta de 61%, tendo como margem líquida 22%, excelentes margens, tá? Olha o ROI da empresa também, muito bom. E olha o crescimento, tanto da receita quanto dos lucros. Então, assim, lógico que quem sou eu, não sou analista, sou apenas um investidor comum, mas quem sou eu pra dizer, não vejo razões ou motivos pra essa empresa, o mercado ter batido tanto nela, tudo bem? Acredito que ela deveria estar mais bem cotada. Vamos à frente. Como eu disse, aqui pode ser um indicador de que a empresa está barata. Essa empresa já chegou a ser negociada quase 40 vezes o seu PL lá, ó. Quase 39,16 e vem com tendência de queda. Então, assim, se a sua média histórica está na faixa de 26, a empresa está sendo cotada 17. Aqui não é recomendação de compra vendo manutenção do ativo. Mas o que eu vejo muito na Bolsa? Por enquanto, ninguém está dando atenção pra essa empresa, tudo bem? E eu vejo ela como uma excelente empresa. Então, pelo que eu já estudei do case, eu antecipei o case, estudei, fiz toda a juntada de slides aqui pra vocês, não é fácil, isso é complicado, eu tenho que ver com carinho o que interessa e o que não interessa, na minha humilde opinião. Então, o que eu observo? Na minha opinião, essa empresa tem tendência de, no decorrer, no decurso do prazo, de voltar a valorizar as suas cotações. Só que nesse momento, a empresa não está na moda. As pessoas não falam dela. Só que aí o mercado quer olhar pra empresa quando ela começar a descolar os seus números. E aí já pode ser tarde demais. Se é uma empresa que você olha, é lucrativa, não dá prejuízo, é uma empresa boa, é uma empresa sólida, é uma empresa que tem muito tempo no mercado. Por que não investir se você gostou do setor? Entende? Ainda mais agora que ela está barata. Será que ela só vale quando ela está disparada no mercado? Façam essa reflexão, tudo bem? Vamos à frente. Olha o preço sobre o valor patrimonial médio. Ela era negociada oito vezes e atualmente está sendo negociada cinco. E a gente vai ver depois lá nos documentos que eu vou, nos relatórios, que até então eu não vi nada que pudesse estar indicando queda na empresa, teve queda no lucro, teve queda na receita, está encolhendo a empresa ao invés de estar tendo crescimento. Então não vejo nada que justifica o mercado ter batido tanto nessa empresa. Note que ela já chegou a ser negociada quase dez vezes o seu preço e atualmente está sendo negociado a cinco vezes, tudo bem? Então vamos à frente aí. O seu dividend yield histórico não era muito alto, mas ela era uma boa pagadora de dividendos, tendo como média 3.62. Atualmente ela já anunciou em média, já está com 6%, tudo bem? Mas o seu dividend yield médio é 3.6%, médio. Mas pode ver que ela já, por vezes, ultrapassou essa faixa aí também. Vamos à frente. O que a gente observa, tá? No ano passado, essa empresa anunciou dividendos em março, 2 em maio, junho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Neste ano, já anunciou em março, abril, apesar de aqui ser maio, só que foram 2 em maio, maio, junho, junho. Então se a empresa mantiver essa mesma constância, pode ser que agora agosto, setembro, novembro e dezembro, ela venha anunciar dividendos também, tudo bem? Essas informações são públicas. Por exemplo, eu tirei lá do site Status Invest. Para o vídeo não ficar muito, muito, muito grande, eu não trouxe. Mas se você entrar nesse site lá, você consegue ver para anos atrás. Então 2019, 2018, 2017. Se você tiver curiosidade para saber mais ou menos como é o histórico de pagamentos, basta abrir o site lá que você vai ter acesso a isso. Como eu já tinha antecipado, a empresa não tem dívida. A dívida é negativa. Por que é negativa? Porque ela tem quase 1 bilhão em caixa, tem 848 milhões em caixa, e ela não tem dívida nenhuma. Então a dívida é menos 848, que é o valor que ela tem disponível em caixa. Tudo bem? Então note o seguinte, a empresa tem de patrimônio líquido, que em tese, em tese, é quanto é o valor real para o acionista, 1 bilhão e 200, e tem quase 850 milhões em caixa. Então representa um valor muito alto em vista do valor real da empresa. Então na minha opinião, empresa sólida, saudável, totalmente tranquila, tá? Vamos à frente. Olha outro ponto interessantíssimo, o payout da empresa. Ele vem crescendo cada vez mais. O que que vem a ser payout? É o quanto que a empresa entrega, tendo como base o lucro líquido. Barra do lucro líquido, barra do quanto ela distribuiu do lucro. Então note que o payout, ele vem crescente, tá? Chegando até a ultrapassar parte do lucro que ela recebeu. Tudo bem? Então esse ano, ela já apurou de lucro 100 milhões, por exemplo, e ela já entregou mais de 100 milhões. Mas por que que ela já entregou mais? Porque ela tem uma receita previsível e com o passar do tempo ela vai pegando mais receita e vai entregando ali mais ou menos ali do que ela recebe, tudo bem? Como a gente viu que ela tem caixa, é possível que aconteça essa situação de entregar um pouco acima do total do seu lucro, porque ele tem reserva acumulada aí de lucro. Vamos à frente, já expliquei isso em outros vídeos. Olha que interessantíssimo, toda empresa deve buscar isso aqui. Quanto mais você conseguir esse descolamento dessa barra azul representa ativos, que é parte positiva da empresa. Já essa barra vermelha, rosa, representa passivos, que é a parte negativa de dívida da empresa. Quanto maior a empresa conseguir fazer desse descolamento do ativo aqui, significa que a empresa está tendo crescimento e as suas despesas não acompanham da mesma forma. É o melhor dos mundos. A empresa cresce. Se você observar bem, olha a linha de crescimento dessa empresa. É uma reta, é uma crescente. Ao passo que as despesas chegaram até a ser menores, no máximo estão andando em linha reta. Então a empresa está conseguindo oferecer mais pelo mesmo esforço que a empresa possuía. Então, para mim, é outro ponto positivíssimo da empresa. Eu não estou fazendo recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, mas é um ativo que eu teria tranquilamente na minha carteira. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente vai ver, já vai começar a entrar dentro do relatório da empresa. Então o paradoxo dental brasileiro. Lógico que a gente é um país em desenvolvimento, é um país que sofre muito com falta de educação, falta de ética, de moral, bons costumes, dentre outras coisas. Então a gente não está desenvolvido ainda a esse ponto. Então é até meio desleal, desculpa a palavra forte, comparar o Brasil com os Estados Unidos. Mas o que que isso... Já é outra empresa, a gente viu recentemente, eu trouxe um vídeo para vocês sobre a Sul América. É outra empresa que tentou fazer um comparativo dos seguros, comparando o mercado brasileiro com o mercado americano. Então assim, o que ele quer tentar demonstrar é que lá nos Estados Unidos, 78% da população tem plano dentário, e no Brasil apenas 13. É desleal comparar com os Estados Unidos. Mas o objetivo disso é mostrar o quanto que tem de upside aqui, de crescimento dentro do nosso mercado interno. Eu já fiz essa crítica contra outra empresa. O ideal seria comparar com o país em desenvolvimento. Compara com a Índia. Compara aí com países que estão crescendo, com México, com Chile. Compara com esse tipo de país que seria mais viável. Mas, como os Estados Unidos é referência mundial, né? É só para entender que tem potencial de crescimento. Vamos lá. Olha só. A empresa vem mostrar que dentro dos seus planos médicos, ela está mais ou menos estagnada. Contudo, dentro do plano dentário, ela vem numa reta, num crescimento assim, ascendente, um foguete. Tudo bem? Então está com bastante crescimento, e ao passo que, na parte do plano médico, ele vem estagnado. Contudo, só em abril deste ano, ele já tem um comparativo maior do que todo ano 2020. Então já está conseguindo assegurar mais vidas, tá? Então é um crescimento muito expressivo e muito importante. Vamos à frente. Outro ponto importante aqui é o seguinte. Primeiramente, bancos têm que fazer um tal de PDD, provisão para devedores duvidosos, tá? Essa empresa também faz esse tipo de provisão, e a gente vai ver lá na frente. E é um ponto positivo mostrando que ele vem diminuindo isso. Outro ponto bem interessante aqui, ó. Maiores planos odontológicos do Brasil em receita anual e também em vidas. Então o que a gente observa aqui, ó? Que o Odonto Prev é a maior do Brasil. Fica acima de Amil Dental, Happy Vida, Sul América, que a gente já trouxe aqui para o canal, tá? Fica acima de Interdonte, Metro... Ó, é a melhor do Brasil, é a maior do Brasil. Então vamos à frente. O que a gente observa? Também é maior do Brasil em todas as regiões. Em todas as regiões, ela está em primeiro lugar. Ou seja, é uma gigante do setor aí. Tudo bem? Vamos à frente aqui. Depois, todos esses slides que eu estou mostrando, se você quiser ver com mais calma, quiser ver informações com mais atenção, pode pausar o vídeo e dar uma olhada aí. Tudo bem? Vamos à frente. O que a gente observa também? O número aí, ó, de beneficiários. É o maior do Brasil. Tá? Ficando acima de todos os grandes aí do mercado. Aqui ele mostra como que funciona o plano médico. No plano médico, plano médico tradicional, o preço, ele vai tendo crescimento aí, ó, de acordo com o tempo. Ou seja, tem inflação, o plano de saúde é reajustado. Aqui o que ele mostra aqui é que o preço é fixo aqui na Odontopreve. Ele não aumenta com o decurso do tempo. Além disso, geralmente o plano de saúde, o contrato base é de um ano. Ao passo que o da Odontopreve é de dois anos, ó. Superior a dois anos os planos básicos. Então, também é de longo prazo aí, dando mais estabilidade, mais previsibilidade. Tudo bem? Vamos à frente. Outro ponto importante, e isso mostra o porquê que ela é tão grande no setor, é que ele tem múltiplos canais para distribuir o seu produto. Então, venda direta, tem plataformas exclusivas lá, ó. Só ele que pode vender lá no Banco Brasil e Bradesco. Tem corretor independente. Ele também faz vendas, lojas de departamento, pela internet, por próprias organizações médicas que têm indicação. Então, é bem interessante o tanto de canais que ele consegue entrar no mercado, tá? Então, olha só. Só o Bradesco e Banco do Brasil, ele tem um público de 70 milhões de clientes, distribuição nacional, tem exclusividade no Bradesco sem data prevista, e no Banco do Brasil tem um contrato aí de no mínimo 20 anos. Então, 48% das agências são do Banco Bradesco e Banco do Brasil. 48% das agências. 52% dos clientes no Brasil são do Bradesco e Banco do Brasil. Então, ele atinge aí quase que a população brasileira inteira, tudo bem? Vamos à frente também. Olha o quanto esse fundo está espalhado no Brasil, tá? Em todos os territórios. Eu já trouxe isso em outros mapas. Essas regiões como Acre, desculpe se eu errar, tá, pessoal? Amapá, Roraima, acredito eu, Rondônia, acho que é isso, tá? São regiões menos populosas. Então, vai ter menos expressão. Mas, ó, o centro, provavelmente as capitais, ele tem muito mais expressão aí. E nos grandes centros brasileiros, ela está presente com grande força aí, tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente observa vários números de receita, EBITDA, lucro. Olha a receita crescente, tá? Olha o EBITDA crescente, lucro crescente. Então, novamente, voltando lá atrás, não entendo o motivo de o mercado estar batendo tanto nessa empresa. E olha aqui o tanto de captação que essa empresa foi fazendo, parcerias e compras no meio do caminho. Olha o tanto de captação aqui, ó. Então, olha o crescimento. Esse CAGR significa o quanto que essa empresa vem crescendo nos últimos anos aqui. É um crescimento composto anual de 17%. Então, ano após ano, vem crescendo 17%. 17% é um crescimento monstruoso, não é normal. Então, é uma empresa, sim, na minha opinião, excelente no mercado. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui que eu já tinha antecipado lá atrás, ó. PDD, previsão de devedores duvidosos, ou então de perdas aqui, ó. Do crédito. Então, pessoas que podem ficar inadimplentes e deixar de pagar. Então, em razão do momento pandêmico, tanto empresas bancárias como empresas de seguro, empresas de plano de saúde, tiveram que fazer uma previsão aí, para evitar perdas, tá? Mas o que a gente observa? Que ainda assim, ela vem sendo menor do que... Mesmo no momento pandêmico do ano passado, ainda vem sendo menor que 2019. E agora, já é menor do que o ano passado. Então, está bem tranquilo nesse ponto aí. Está sentindo que tem muito menos possibilidade de inadimplência. Lucro líquido e margem. Você vê que é uma margem constante, que quando teve nos seus piores momentos, a empresa apresentou margem de 15%, ó. Mas atualmente, vem com 18%, atualmente já 22%, margens altíssimas. E o seu crescimento da margem é composto de 25% ano após ano. Outro crescimento monstruoso, sabe? Impressionante. Antes da gente ver os últimos slides desse vídeo, eu gostaria de reforçar com vocês. Deixa o like no vídeo. Esse like é imprescindível para o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo. Você já conhecia o Doutor Prev? Você tem carteira? Pretende adquirir? Não gostou da empresa? Sempre frisando que o que eu estou trazendo aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção. É apenas a minha visão a respeito da empresa. Na minha opinião, só isso. Não é indicação. É uma excelente empresa e eu sim, o quanto antes, quero adicioná-la à minha carteira. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Vamos levar a educação financeira a mais pessoas? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos do canal. Muito obrigado aos 217 inscritos do canal. Mas não podemos parar. Estamos em busca de 500, mais precisamente mil até o final do ano. E eu conto com a ajuda de vocês e a colaboração, tudo bem? Hoje fazemos um mês de canal e vamos lá. Enquanto vocês me tolerarem aí, vamos rumo a dois meses, um ano, dez anos. Aí é com vocês, tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais outros slides a respeito da empresa. E eu tenho certeza que eu vou encontrar vocês no próximo vídeo, tudo bem? Fiquem todos com Deus. Boa noite. Fui! 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 E aí